Dois acidentes foram registrados no mesmo cruzamento na manhã de hoje, entre as ruas Francisco Augusto Nunes com a avenida Barão do Bananal, no Jardim Anhanguera. No primeiro, o carro não respeita o sinal do pare e colide com uma caminhonete. Os condutores não se feriram. Como o trânsito ficou parcialmente interditado, minutos depois, uma motociclista ficou ferida e foi arrastada após ser atingida por um caminhão. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro pelo SAMU com ferimentos leves.